Zorro Peito Costa Roupa Calça Qual é a roupa que põe no peito, meu filho? É calça! Sutiã Verde Azul Azul Cor Verde Desconto Objeto Tesoura Peixe Piranha Cacho Cabelo Parreira Banana Beber Berço Álcool Limpeza Cevada Leite Vingadores Revanche Martelo Conan Perereca Perereca Carne Quase Outro Peito Tartaruga Artéria Veia Dentro Coração Anos Meses Meses Prende Bolo Doce Texto Texto Parabéns Filme Filme Stonic Local Local Filme Local Lagoa Azul Oliva Oliva Olho Faz Uva Queijo Queijo Requeijão A rosa Jogo Futebol Sexta Gol Gás Fugão Recipiente Carro Estrela Brilhante Fica Planeta é uma estrela que fica? Não, onde fica a estrela? Aonde fica a estrela? É Aonde? Planeta Peixe Água Mulher Piranha Cidney Galinha Galo Bota Sapato Moeda Dinheiro Europa União Briga Namorados Luta Gato Cachorro Late Bebê Toma Cerveja Objeto Pula Pula O bebê toma cerveja Perna Pé Articulação Veia Animal Gato Bolsa Sapo Ouro Tartaruga Garrafa Garrafa Vidro Ponta Pum Azeite Ó Ó Ó o placar Aí ó Onze A Dez Dez Se ela fizer dois pontos Ela empata Ó o placar Ó o placar É o placar de não Dez pontos Para ela Onze pontos Para ele Se ela fizer dois O que acontece Ela empata Duplo Sozinho Duplo Salto Verdadeiro Falso Boa Feminino Masculino Peixe Grande Mulher Gato Violão Vai Guitarra Pequeno Falter Volta Violão Pequeno É Volta Açúcar Café Branco Preto Barbosa Beto Belo Belo Lindo Caldo Líquido Comida Galinha Beber Água Ato Chá Zia Oral Láctea Leite Narizinho Binóquio Boneca Inflável Animal Gato Esgoto Rato Diminutivo Hamster Pão 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 Padaria Passa Ferro Nelson Nede África Minela Bidela Lago Rio Bicho Macaco Sujo Não Limpo Banheiro Qual era a palavra? Cagado Cagado, é uma tartaruga Peixe Mar Tipo Ave País Brasil Capital Japão Coelho Páscoa Home Home Ovo Hospital Paciente Robert Robert Einstein Qual é a viadinha da Disney? O Mickey Céu Inferno Cor Vermelho Inteligente Burro Brilhante Sujo Operação Cirurgia Homem Médico Filho Parto Mar Terra Mamífero Vaca Gato Cachorro Inimigo Onça Frio Calor Assopra Assopra No frio Gelo Galinha Galo Come Ovo Coelho Ovo Come Car No frio Petona Pau Não fico Tchau.